a responsabilidade para o estudante. Qual é o papel do estudante na construção dessa escola que tem esse papel tão importante de prepará-los para viver em sociedade? Qual é o papel do estudante nesse organismo todo vivo aí? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente falou muito da escola como estrutura, como direito social, etc. Mas tem um papel do indivíduo que deve ser o maior interessado em aproveitar isso tudo, que é o estudante. Então o estudante tem que ter primeiro a consciência de que a escola, assim como as outras instituições que a gente citou... Eu acho que leva um tempo para ele entender isso, né? Às vezes entende depois que passa do terceiro ano. Infelizmente acontece isso. Então muitas vezes alguns alunos meus que hoje já são até profissionais ou que já estão na faculdade falam assim Ô professor, eu deveria ter aproveitado mais ali o ensino médio, né? E acontece muito isso, esse arrependimento pós ensino médio, pós terceiro ano. Aconteceu comigo também. Aconteceu também, né? Eu sei como é que é. Mas eu acho que o principal interessado nesse processo é o próprio estudante. Então é a tomada de consciência, né? Que demora um tempo, mas ela consegue acontecer ainda no período escolar. Tenho certeza que muitos estudantes da nossa rede pública são estudantes que são muito... Que se dedicam demais às atividades escolares, não somente ao estudo dos conteúdos, Mas dos seminários, das diversas feiras culturais, feiras de ciências que as escolas promovem, né? E que assumem um papel realmente de protagonistas, não apenas no nome, mas no cotidiano escolar. Tá? Tá?